Oi lindonas, oi meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vocês estão vendo essa fruta aqui, gente? É umbu. Eu me chamo Cris Oliveira dos Santos, tá? Conheçam meu Instagram, que é Cris Oliveira dos Santos e o Facebook, que é canal Cris Oliveira dos Santos. Essa fruta, gente, é umbu, uma fruta regional aqui da Bahia, tá? E conforme tá fazendo muito calor, vou ensinar vocês a fazer umbu usada, tá? Esse umbu, ele já tá quase maduro, você pode fazer com ele verde ou com ele maduro. Então, vamos lá. Já lavei o umbu todinho, tá vendo? Agora, eu vou adicionar água, vou mostrar pra vocês o passo a passo, como é que eu faço. Vou colocar, gente, o umbu numa panela. Então, o umbu já lavado, tá? Pronto. Agora, eu vou colocar água pra cobrir esse umbu. Água mineral, tá, menina? Que é pra vocês colocarem, porque essa própria água aí, pronto. Eu botei um litro, cobriu a quantidade de umbu que eu tinha, que era mais ou menos um litro de umbu desses que vende, que aqui no Nordeste vende essas frutas assim no litro, né? Quem é daqui sabe. Então, vou levar agora no fogão pra cozinhar isso aqui, tá? Então, lindonas, eu vou ligar aqui o fogão. Aí, liguei. E quando ferver, o umbu mudar de cor, tá vendo como ele tá verdinho? Quando ele mudar de cor e ferver bem, que ele tiver fervido, ele vai mudar de cor. Aí é que é a hora de tirar ele do fogo, tá? Vou mostrar pra vocês. Agora, tampa e vamos aguardar. Olha, lindonas, depois de 10 minutos cozinhando, fica desse jeito. Tá vendo? Muda a aparência do umbu. Ele fica meio desmilinguindo, tá vendo? Tá vendo os pedaços aí dele? Então, agora vamos esperar esfriar. E depois eu mostro como é que vamos dar prosseguimento. Aqui, meninas, olha como ficou. Botei pra... Botei na geladeira pra esfriar, tá? Agora esfriou com líquido, com água e tudo que tá aqui, ó. Vou jogar aqui na peneira. Depois de esfriar. Aí é que agora o procedimento é com a mão mesmo, viu, meninas? Aí você vai fazendo assim, ó, esmagando. Porque o caroço vai desfazendo, tá vendo? E vai virar uma polpa. Tem que fazer isso com ele todinho. Agora, meninas, eu tava com essa peneira aqui. Eu mudei porque tava com muita dificuldade. Aí eu botei esse escorredor de macarrão, tá vendo? Aí tirei aqui o excesso. Agora aqui ainda tem muito umbu. Pra terminar de tirar, eu vou colocar aqui, nessa panela aqui que eu tava fazendo, os caroços. Vou tirar. E vou colocar mais meio litro de água mineral. Pra soltar a polpa do umbu. Do caroço. Porque esse caroço aqui não interessa pra gente não. A gente quer tirar toda a polpa. Tá vendo aqui que tem mais polpa? Chega, tá verdinho? Agora a gente volta a pegar essa peneira aqui. Vamos passar o restante, tá? Pra tirar todo o caldinho. É como se fosse um suco de manga. Aí. Aí. Lavando bem o zumbu, tá vendo? Só ficou o caroço, tá meninas? Vou botar toda a embusada aqui pra bater, tá? No liquidificador. Aí o resto eu vou bater depois. Agora eu já bati, ó meninas. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Aí. Vamos passar na peneira. Coar toda a embusada, tá? Pra a polpa do umbu. Depois que passamos no liquidificador. E passamos na peneira aqui. Ó como ficou cremoso, meninas. Agora vamos pra última etapa, tá? Que é bater novamente no liquidificador. Agora vamos colocar a polpa do umbu todinha. Aquela que a gente fez no liquidificador. O açúcar eu vou usar um copo e meio, tá? Vou colocar um copo aqui. Vou colocar outro. Aí, meio de açúcar. E vamos usar 200ml de leite em pó. CCLG. Sem adição de açúcar, tá? É integral. CCGL, tá? Falei errado. É leite integral sem açúcar. Vamos botar aqui. Aos poucos a gente vai botar essas... A cremosidade que fica. E vamos misturar aqui agora. Olha como fica. Que agora eu vou botar na geladeira, meninas. E servir bem gelado, tá? É um ótimo refresco pro lanche à tarde. É muito bom essa embusada. Fica uma delícia.